E nós sempre falamos nos nossos telejornais do número crescente de pessoas em situação de rua. Atualmente o Brasil tem mais de 220 mil pessoas vivendo nessa condição. Mas quais os motivos que levam essa parcela da população a ter a rua como moradia? Um estudo revelou que o desemprego e os problemas familiares são as razões mais apontadas nessa realidade. Nos últimos 10 anos, a população em situação de rua aumentou 935%. E isso é o que revela uma pesquisa do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. Ainda de acordo com o estudo, desemprego e problemas familiares são as principais causas para que essas pessoas deixem suas moradias para viverem nas ruas. Não se dava muito bem com o meu pai, que é minha irmã. Daí, com o tempo trabalhava, meu pai não se dava bem com o meu pai. Ela faleceu, não cheguei e veio o sepultamento dela. Daí perdi tudo, vim para a rua, conheci droga, o crack, né? Treinar dependência química, entendeu? Aí para não dar trabalho para a minha família, aí eu optei a seguir meu caminho, entendeu? É o seguinte, isso aí já faz um tempo e tal, mas não é porque agora eu entrei nela, mas agora para sair é difícil. Armaram Maria da Penha para mim, eu tive que ir para a rua, três anos que eu estava na rua. No estudo do Instituto de Pesquisa Aplicada, o IPEA, os números mostram uma triste realidade. Os desentendimentos familiares estão ligados a um tempo de permanência maior dos moradores em situação de rua. Mais de seis meses. A dependência química também. Atualmente, no Brasil, essa população ultrapassa as 220 mil pessoas. Ainda segundo o estudo, mais de 33% da população em situação de rua está nessa condição há pelo menos seis meses. 16,6% está na rua entre dois e cinco anos e 11,7% há mais de dez anos. 70% deles permanecem no mesmo estado em que nasceu. Em todo o estado de São Paulo, existem 58 unidades do Centro Pop. O órgão presta serviço especializado para pessoas em situação de rua. Em Arasatuba, a unidade oferece café da manhã, atendimento psicológico, lavagem de roupas e local para banho. O centro também presta auxílio para aqueles que querem sair das ruas. O atendimento é feito com assistente social, psicóloga, que vai identificar a demanda dele. São diversas demandas. São encaminhamentos para documentação, para se inscrever nos programas do governo, o Bolsa Família, outros programas. Tem também um planejamento que a gente propõe para eles, para aqueles que querem sair da situação de rua. É construído um plano junto com eles, com metas. Mas, segundo os moradores em situação de rua, o principal obstáculo para voltar para casa e seguir a vida é o preconceito. Os olhos do ser humano, nem todos estendem as pessoas assim, estendem a mão com vontade de ajudar. Falar que nada, você é vagabundo mesmo, tem que se dar e tal, mas não é assim não. A maior dificuldade é a falta de um endereço fixo, por isso que existe o abrigo, para que eles consigam ter onde dormir, para depois levantar no outro dia de manhã, para conseguir desenvolver a sua atividade laboral.